Porquê é que acha que a maior parte das pessoas não trabalha no seu emprego de sonho? Falta de oportunidade. E acha que as pessoas deviam investir mais no seu trabalho de sonho? Não é fácil, mas as pessoas têm que tentar. A senhora tentou? Tentei, não consegui. E fica triste com isso? Claro. E acha que os jovens devem seguir o seu sonho ou acha que devem optar por uma vida mais segura? É mais fácil ir por uma vida mais segura, não é? Mas acho que deviam seguir os sonhos. Porquê é que acha que a maior parte das pessoas não segue o seu trabalho de sonho? É uma questão de poder ou não poder ou acha que devemos arriscar? O que é isso de arriscar? A minha filha, por exemplo, tirou um curso e está no outro trabalho. O vídeo de hoje vai ser sobre trabalhos de sonho. Eu, para além de fazer vídeos, trabalho com uma organizadora de eventos. Trabalho por todo o país. Por isso, durante este vídeo, vamos até a Odivelas. Como é que é pessoal? Estamos aqui a Odivelas. O mais engraçado de ter gravado vídeo em Odivelas foi que estava à toa na rua e acontece isto. Fazes um instrumental e eu rimo. Ei, vou fazendo um improviso, vou mostrar-se um pouco do meu talento. Tu sabes quando eu ando nesse beat, não estou quieto e eu atormento. Pior vídeo que fizeram ou não? Foi bom. Para mim foi e para ti, que achas que foi? Eu acho que não fiz bem. E eu? Foi bem. Então foi os dois bem. O sonho deste rapaz é ser rapper. E o vosso, qual é que é? Será que o sonho de alguém é ter a cara escamparrada numa montra à toa? Sim, inventei uma palavra. Vamos embora. O que é que para si é um trabalho de sonho? O meu, por exemplo, mecânico de oquebol. É o seu sonho? Teste pequeno. O que é que para si é um trabalho de sonho? Era não fazer nada. O que é que para si é um trabalho de sonho? Trabalho ideal, portanto, era um trabalho onde as pessoas se sintam realizadas, tenham um vencimento para viver com dignidade. Embora isso é muito difícil, porque há muitos trabalhadores que estão a trabalhar e estão a empobrecer. E que soluções é que tínhamos para resolver isto? Hoje, a gente assiste às grandes superfícies alimentares, que é daquilo que as pessoas mais precisam, a ganhar milhões. Eu achei engraçado que no momento em que ele começou a falar de distribuição da riqueza, apareceu o senhor de bicicleta com uma coluna às costas. Imagina o que é que era. Sempre que algum líder político e comunista começava a falar, este senhor aparecia. Nós crescemos. Num quadro entre 4%. Depois também há pessoas que não querem saber se trabalham em Alcóston ou não, querem ganhar dinheiro. Não me banho achar de tempo. Estou ocupado. Não for rita. O assunto. Também já trabalho. Tip in perp. Estou a tangarear público mais velho. Como eu disse no início do vídeo, eu fui trabalhar esta semana para Lisboa. Como devem calcular, a organização de eventos não é o meu trabalho de sonho. Mas eu sei que eu tenho que o fazer para me dar mais tempo para investir naquilo que eu realmente gosto, que é fazer vídeos, que é fazer humor. Então torna-se aqui um bocado complicado, porque eu canso-me a fazer uma coisa que não gosto e deixo de ter disponibilidade para fazer algo que eu realmente gosto. Por isso acaba por ser aqui uma situação em que, às vezes, o nosso sonho pode tornar-se um pesadelo. Um trabalho de sonho. A vida deu o meu que deu. Não tenho sonho. Está minimamente satisfeito? Não. E deixa eu trair-te? Deixa. E deixava ser desfeito se os seus filhos conseguissem concretizar os seus sonhos? Isso é certamente que sim. É mesmo difícil se acordar de manhã com a sensação de não me apetecer mais um dia de trabalho.